A apresentação de Natalino Altair, acompanhado de Reinaldo Gaiteiro da Vila Paião. A apresentação de Natalino Altair, acompanhado de Reinaldo Gaiteiro da Vila Paião. A apresentação de Natalino Altair, acompanhado de Reinaldo Gaiteiro da Vila Paião. A apresentação de Natalino Altair, acompanhado de Reinaldo Gaiteiro da Vila Paião. A apresentação de Natalino Altair, acompanhado de Reinaldo Gaiteiro da Vila Paião. A apresentação de Natalino Altair, acompanhado de Reinaldo Gaiteiro da Vila Paião. A apresentação de Natalino Altair, acompanhado de Reinaldo Gaiteiro da Vila Paião. A apresentação de Natalino Altair, acompanhado de Reinaldo Gaiteiro da Vila Paião. A apresentação de Natalino Altair, acompanhado de Reinaldo Gaiteiro da Vila Paião. A apresentação de Natalino Altair, acompanhado de Reinaldo Gaiteiro da Vila Paião. A apresentação de Natalino Altair, acompanhado de Reinaldo Gaiteiro da Vila Paião. A apresentação de Natalino Altair, acompanhado de Reinaldo Gaiteiro da Vila Paião.